Três Três Eu tava com a trilha do clima Agora continua Acordo de ter a rodinha do clima Dois Três 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 Mas por outro, que deixa a obra e a corrigir É lá que eu vim batirando E a roda contando que nem A história não só faz o principal E se apesar da mesma de Deus Tem o saber de que tem o ar e do mar O que dá as glórias de Deus que querem a correr Como bola, como bola, a vida da roda que é A prova com a minha doutora A força com a minha roda e a planta A força com a minha roda, a roda com a minha doutora A dor da vida, a alegria da noite A dor da cadeira, o velho é o meu A culpa do velho, o velho é perigora E da pintada, a oportunidade, o que foi ser E com a mão que soou, eu fiz a honra, eu fiz a honra A dor da vida, a oportunidade, o velho é o meu Um, dois, três A dor da vida, a alegria da noite A dor da cadeira, o velho é o meu O que dizia? 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 O que dizia?